E aí Voltamos ao vivo com mais um bloco do nosso momento esportivo. Olha, no último final de semana foi realizado no Max Me Club o seu primeiro circuito de futebol 2023. Nós fomos lá e você vai conferir agora tudo o que aconteceu, jogos, premiação e a festa. Confira aí. Uma rodada do circuito interno de futebol. Aqui categorias intermediária, aberta e master. Nesse momento estamos vendo Palinha e Decão contra Farley e Rônei. Olha a primeira etapa do circuito de futebol, Henry e Cacheta contra Alain e Guto nesse momento. Classificam duas duplas de cada categoria. Olha o garoto lá, olha. As três quadras funcionam ao mesmo tempo. Olha lá, de graça. Voltou Cacheta. Não conseguiu segurar. 5x1. Está aqui o Wayne na outra quadra contra o Bento e André. Esse é o circuito interno de futebol. Davidson, Henry, André. Olha o Bento. Não conseguiu pegar. Valeu, garoto. 14 anos, velho. Está jogando o circuito interno de futebol aqui do Max Me Club. E está vencendo. Olha direto. Boa, garoto. Garotão. Para a categoria intermediária, mais uma etapa aqui. Várias categorias intermediárias, aberta e master. Aqui estão o Danilo, Daniel e Marcelo contra Palinha e Decão. Vamos para a outra quadra? Vamos mostrar mais. Aqui na outra quadra, João Guilherme e Clara Aquino. Olha aí. Do outro lado, Diego e Jean Gagal. Olha o Guilherme. Olha o Gagal no peito. Diego. Está bem no peito. Olha a clarinha. Campeão mineira. Espetacular jogada do Guilherme. João Guilherme. Olha lá. Quarta três. Vai ser com o Marco Antônio. Continua o Marcão. Marcão e Rafael. Olha aí a dupla. Sérgio e Baloi. Contra. Pietro e Carlão. Olha o Pietro. Sensacional o Pietro. Vai sacar o Pietro e pode fechar o jogo. Olha lá. Pietro. Em cima do Baloi na cabeça. Sérgio. Olha. Ih. Carlão não conseguiu dominar. 18 a 21. Sérgio no saque. Se é. Fecha o jogo. Olha lá. Sérgio. Olha lá. Carlão. Pietro. Voltou. Bola fora. Ainda não fechou. Não pode errar. Carlão no peito. Pietro. Tem que fechar agora. Sinal vai o empate. Baloi. Olha o Carlão de primeira. Está bem de primeira de cabeça. Volta. Passar a última. O Carlão. Sérgio de Alcanhar. Pietro voltou. Começou um rali sensacional. Pode ser o último ponto. Pode fechar agora. Olha aí. Voltou. E aí. Final de jogo. Vitória da dupla. Carlão e... Manoel e Bill. Conta Fredinho. Avelino no saque. Bill. Manoel no peito. Vai Bill. Se for ponto nove e sete. Afinal. Bill no peito. De esquerda. Não. Passou. É ponto um. Mais um ponto. Dez a seis. Augustávio. Avelino. No peito de Bill. Vai levantar de peito também. E agora. Fredinho. Olha o Fredinho. De cabeça. E é ponto. Onze. A seis. Olha o Manoel. No peito do... Gustavo. É o Fredinho. Um dos craques do futebol brasileiro. Mostra o Clarence. Fredinho. Bill. Aqui é campeão, monstro. Não é você não. Olha lá. Se for ponto de vista. Olha o Fredinho. Voltou novamente. Bill. Manoel. Chega. Chaca. Olha o Chaca. Quase. Na categoria intermediária. O Maicon. E Serginho. Contra. Olha o Deusinho. Em cima do Maicon. Aí Serginho de cabeça. Mas a bola foi pra fora. Mais um jogo aqui na quadro dois. Andrei. Andrei Bruno. Bruno Brasileiro. Leo. Igo de ombro. Olha sensacional. Devolveu bem o Andrei. Leo. Direita. Olha o Igo. Sensacional a bola dele. Essa é a decisão da categoria aperta. Principal categoria do futebol e aqui do Max Miklo. Fredinho e Gustavo já venceram o primeiro set. E venceram o segundo por 16 a 7. Olha lá. Bill. Manuel. Gustavo. Olha o Fredinho. Olha o Chaca. Que sensacional. Gustavo. Gustavo. Serra. Gustavo é campeão. E aí está. Gustavo. E Fredinho. São campeões do circuito de futebol aqui do Max Miklo. Na principal categoria. Campeões. A quantidade de atletas inscritos. E se dá um trabalho incansável dos diretores. Então eu agradeço o apoio que tem dado a nossa diretoria. Pela movimentação do esporte. E agradecer também os patrocinadores. Que estão aí apoiando. Dessa vez também o futebol. E os nossos patrocinadores. Então sem o apoio desses parceiros. A gente não consegue também realizar. E no que for preciso. A diretoria já sabe disso. O Iusomar. O PH. Cadê o restante dos ministros que estão aí? Carlão. Carlão. Alonso. Eles sabem que a gente está cobu. A gente está aí para o que for preciso. Para ajudar a movimentar e melhorar o esporte de vocês. E os Ivan e Gerinha. Terceiro lugar. A categoria intermediária do futebol aqui do Maxi. Vezes campeões da categoria intermediária. Bruno e Bruno. Da categoria intermediária do futebol aqui do Maxi. Aí os campeões da categoria intermediária. Farley e Rony. Futebol aqui do Maxi. Aí em terceiro lugar. A categoria aberta. Rafael e Matheus recebendo o seu trofeu aqui no Maxi. Aí em segundo lugar. Rafael e Matheus recebendo as mãos do presidente e do diretor. Segundo lugar. Parabéns. E Gustavo Avelino. Campeões da categoria aberta. Gustavo Avelino. Gustavo Avelino. Gustavo Avelino. Gustavo Avelino da categoria aberta. Aí lá do presidente do Hélio Avelino. Aí os campeões. Fredinho e Gustavo Avelino. Campeões da categoria aberta. Aí na categoria iniciante. Aí em Frangão e Daniel. Terceiro lugar. A categoria iniciante. Segundo lugar. Iniciante. Marcão e Rafael. No futebol aqui do Maxi. Aí os campeões Raul e Gustavo são representados por a nossa atleta ao lado do presidente do Hélio Avelino. Zomar e Xandio. Boa Zomar. Terceiro lugar na categoria Master. Galera. Eu vou de integrir quem está participando do Master. Aí. Baló e Sérgio. Segundo lugar na categoria. Oi galera. Eu não poderia de... Olha aí. Campeões da categoria Master. Pietro e Carlão. Estão recebendo suas premiações de campeões Master. Aqui estão os melhores da categoria aberta do futebol do circuito do Maxi. Eu vou conversar com o Gustavo. Cara. Dupla fortista você já conhece. Já conhecia. Como é que você analisou essa final? Olha. Na verdade. Assim. Acho que dos quatro né. Dos três né. Tirando eu. Acho que o mais que está cansado sou eu né. Porque. Estomaticamente. Tende a pender o jogo para cima. Mas a dupla que a gente está jogando as peladas né. Já está na semana a gente se conhece. Então assim. Um já consegue pegar o ataque do outro. Mas foi bom. O sol também deu uma ajuda. Então. Graças a Deus saiu muito. É o que a gente fala. Futebol é alegria. A gente brinca o tempo inteiro. Mas o Manel me conhece. Me sabe que é jamais o Manel se prezando. A dupla. É mais para dar um up a mais nessa final. Que teve aí. Para a galera ver um futebol bonito. Ver um jogo bacana. E graças a Deus que o time faz o sair campeão. Não é menosprezor o adversário. E na verdade a gente vem aqui para dar um espetáculo. O que a torcida espera. Para que a gente jogue bonito. Um jogo limpo. Um jogo que mostre para que a gente veio. O objetivo nosso era a vitória. Porém não veio. Mas é um incentivo para que a gente possa estar treinando. Para que a gente possa estar caminhando. E daqui a um tempo a gente poder jogar com eles. E quem sabe lá, né? Que sabe a gente conseguir a vitória. Eu queria sair com a vitória. Ser campeão. Mas jogar com o Fred não é fácil. Porque o Fred é um dos melhores aí de Minas. O melhor que da nossa região. Mas espelhamos muito bem nele. E é isso aí. Foi o final de junho. Parabéns para ele. Eu e meu parceiro Manel vamos para a próxima. Que vai dar certo. Dá certo. Aí estão os melhores do circuito de futebol. Daqui do Maximil. Categoria, velho. Campeões de Vista. Aí vocês viram aí os melhores momentos do circuito. O primeiro circuito interno de futebol lá do Maximil. Foi um espetáculo sensacional. Sábado e domingo. Parabéns para os diretores. E também para os atletas. Record de participantes. O Maximil esse ano está assim. Tudo que está fazendo é recorde de participantes. E cada um evento melhor do que o outro. Parabéns aos atletas. E ao presidente Wellington Félix. E todos os seus diretores. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Momento Esportivo. 14 anos no ar. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto